Salve, salve galera, beleza? Guilherme VLG aqui começando mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal, rapaziada. Bom galera, é o seguinte, hoje estamos começando mais um vídeo aqui no canal, mano, e qual que é a intenção no vídeo de hoje? Galera, é o seguinte, vou explicar para vocês. O meu primo está gravando aqui para mim, o Gabriel, só dá um salve para nós aí, moleque. Gabriel está gravando aí. Seguinte, rapaziada, o vídeo de hoje vai ser meio que uma trollagem, tá ligado? Vai ser uma trollagem com o meu amigo. Muitos de vocês estavam me pedindo para mim fazer trollagens, faz tempo que eu não faço trollagem nenhuma, mano, aqui no canal. Então, mano, depois de muito tempo, vamos, mano, falar para vocês. O meu amigo Chico, ele está ali na praça, ali, né, para ele já pegar o capacete, já ficar lá no pente. Eu chamei ele para dar um rolê de moto, mano, vai lá em Itamarana dar um rolêzão de moto agora, né, dá aquele peãozão lá, pá. Daí, o que eu planejei na minha mente? Eu falei assim, mano, já que o Chico vai comigo na garupa, eu estou com a motoca aqui, ó, o Chico vai na minha garupa, rapaziada. E o que eu falei? Mano, eu vou levar esse moleque na porta do cemitério, eu vou largar esse moleque lá, é isso que eu vou fazer. Eu vou trollar ele, mano, eu vou abandonar meu amigo na porta do cemitério, rapaziada. Esse vídeo vai dar bom, mano, mas falar para vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, quer que eu trago mais trollagem para vocês aí, ó, Já mete o dedo no like, se inscreve aqui no nosso canal, vai estar fortalecendo a gente demais, pessoal, beleza? Então é isso aí, ó, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando meus vídeos aí, meus últimos vídeos, beleza? Então é isso aí, deixa muito like, comenta aí embaixo, deixa ideias de vídeo para a gente estar controlando mais meus amigos, beleza? Enfim, é o seguinte, o Matheus e o Lelê, eu já falei para eles pegarem a moto e ir primeiro, eu já deixei tudo preparado. Mano, eles estão esperando a gente lá, lá perto do cemitério, eu falei para eles esconder em algum lugar, para ele filmar a reação do Chico, mano, Quando eu abandonar ele, mano, na porta do cemitério, entendeu? Eu vou gravando na GoPro para vocês ali, aí chegando lá é isso que eu vou fazer, beleza? Então é isso aí, espero que vocês acompanhem aí, vocês vão entender tudo decorrente ao vídeo, no decorrer do vídeo, entendeu? Eles vão estar gravando lá a reação do Chico, eu vou falar que estragou alguma coisa na moto, né? É, durante, indo lá, durante na moto ali, eu vou falando para vocês, vou explicando mais ou menos como que vai ocorrer, beleza? Então é isso aí, deixa o likezão para a gente, se inscreve no nosso canal e desculpem se a qualidade não ficar muito boa, Já está de noite, como vocês podem ver, né? É o horário que eu achei melhor para gravar, que daí vai ficar um pouco mais com medo de ficar lá, entendeu? Então é isso aí, pessoal, sempre mantendo respeito, né? Deixa o likezão no vídeo e se inscreve aqui no canal. Tamo junto, acompanha com a gente. Salve, rapaziada! Saindo aqui de casa agora, tá ligado? Vamos lá buscar o Chiquinho lá, falei para ele ficar no pente lá, já preparado. Chegar lá, pegar ele, né? Partir. É, rapaziada, tem que dar bom esse vídeo, mano. Ó os caras, filho. Ó o Chiquinho aí, já, rapaziada. Ó o brabo aí, e aí, pai? Tá sozinho aí, moleque? E aí, de boa? Você sei que você não é demais, mano. Ô, louco, mano. Falar para você, se ela é ouvido, não tem nada hoje, hein? E aí, vai rolar aquele rolezão pesado hoje? Dá um salve que eu tô gravando, mano. Mano, vou gravar a rolezão de hoje, pai. Hoje vai ser da hora, né? Vai dar um peão de tamarão, ver como é que tá o fluxo lá. Vamos dar um peãozão monstro, tá ligado? Bora encostar então, pai? Porque o bagulho tá frio já, mano. Eu quero chegar, jantar, que eu tô com fome. Vamos lá, dá aquele peãozão. Marcha, pai. Eita, pô. Bora. Chavizeira. É, rapaziada. Bora. Partiu tamarando. Rapaziada, esse vídeo tem que dar bom, mano. Sinceramente. Chiquinho hoje vai sofrer na minha mão. Ah, o lozão. Salve, moleque. Vamos ver se é a morte dele com ele. Tá marana? O lozão já encostou com o nó já, filho. Tá frio, hein? O lozão encostou com o nó, salve pra ele. Vamos ver então. Então, rapaziada. É isso que eu falei, mano. Vou abandonar o Chiquinho hoje, tá ligado? Na porta do cemitério, mano. Hoje vai ser na porta do cemitério. Eu quero ver a reação dele. É coisa que dá muito medo, sinceramente. Na porta do cemitério. Você imagina você, de noite. Sozinho na porta do cemitério, mano. Nossa, a gente dá muito medo, rapaziada. Eu falei pro Lelê e o Matheus ir na frente. O Chico aqui nem sabe, mano. Que os caras tá lá já esperando, tá ligado? Eu falei pra eles ir na frente. Eles já estão preparando lá pra gravar a reação. O Chico não sabe o que eles estão lá, né? Pra gravar a reação do Chico. Ver como que ele vai reagir, né, mano? Vou falar, sei lá. Vou inventar alguma coisa. Falar que eu estragou alguma coisa na moto. Vamos ver. Na hora eu vou inventar, rapaziada. Mas é isso aí. Vamos ver o que vai dar, tá ligado? Ele não tá me ouvindo falar aqui. Vamos ver qual que vai ser a reação dele. Tô ansioso pra ver. Mas assim, a gente vai tá lá pro perto, claro, né? Não vamos deixar ele sozinho. Porque, sei lá... Ah, é foda, né, mano? Deixar abandonar o parceiro assim. Então eu vou deixar ele um pouquinho lá. Vou voltar a buscar ele, lógico, né? Ó a viatura. Os caras já assinou pra nós ali. Você viu de que os caras já assinou pra nós ali, na viatura? Será que pegou no vídeo? Nossa! Os caras tá indo lá pra Lerrovilho. Certeza. Olha lá, rapaziada. Vai dar um rolezão por aí? Demorou. Lanzão, salvezão pra vocês, moleque. Tamo junto. Então bora. Continuar a nossa trajetória. Galera, eu vou cortar o vídeo, mano. Quando tiver chegando lá perto do cemitério, eu volto a gravar pra vocês. Senão vai ficar muito grande o vídeo. Beleza, rapaziada? Então tamo junto. Reis dias depois. Aí, galera. Tamo chegando aqui já, ó. Perto do Cristo Rei, onde... É o suposto cemitério, cemitério, né? Vamo lá, rapaziada. Acho que o Chiquinho vai ficar em choque, mano. Porque eu ia falar pra vocês, o negócio é escuro lá de noite. Mano do céu. Não tem luz lá perto, tá ligado? Mas não vou ser tão maldoso e deixar ele na pior parte também, né? Eu vou deixar onde tem um pouco de luz. Até porque é pra ficar melhor. Vou ver na reação dele, tá ligado? Nossa, é um cheio de buraco aqui, ó. Então, galera. Isso aí. Espero que vocês gostem, né? Espero que vocês gostem de verdade. Os caras já tá preparados lá pra filmar a reação toda. Também tem marcha. Os caras já tá preparados lá, já, mano. Vou tentar achar uma saída e passar lá por trás do cemitério. Vamo ver. E aí, Chiquinho? Isso do ar que é massa, né, mano? Vamo dar um pião aí. Vamo desbravar o monte, filho. Pô, mas domingão não tem nada, né, mano? Foda. Ó, pra você ver, galera. Não tem movimento nenhum, mano. Esse aqui é o B, ó. Pô, foda que dá medo esse lugar aqui por causa do cemitério, né, mano? Dá medo, sinceramente. Não pode ser um lugar por causa do cemitério, mano. Ó, pra você ver o bagulho tudo aberto, tá ligado? O bagulho é tudo aberto. Você tem medo, Pia? Dá medo, mano. Fala pra você, mano. Dá medo. Eu quero ir no lugar que eu não conheço, tá ligado? Pra ver qual que é as ideias. Vamo fazer um desafio. Vamo andar por aqui pra ver qual que é as ideias. Eu não conheço o lugar aqui. Vamo testar a coragem, então, de nós dois, que eu também tenho medo, tá ligado? Vamo andar aí pra ver. Vamo andar aí, que medo, mano. Sinceramente. Vamo preparar e vou passar em frente aqui agora, tá ligado? Esse cara já tá na posição deles aí certinho pra gravar. Vamo. Vamo dar um pinhão pra cá pra ver, mano. Demorou? Vamo dar um pinhãozinho pra cá. Nossa, olha esse... Olha o breu que é, mano. Se eu não gosto é que... Olha o cemitério, rapaziada. Chiquinho do céu, mano. Nossa, a moto tá meio falhando, você percebeu? A moto tá meio falhando, mano. Tá ligado? Nossa, o céu é louco. Vamos voltar esse negócio aqui. Ela tá... Ó, a moto tá ruim, mano. Mano do céu. Ela tá meio falhando, Chiquinho. Nossa, ainda tá em frente do cemitério, viado. Puxa a fogadora, porra. Olha lá. O que é, viado? Tá afogando, viado. Ô. A moto... Ixi. Ixi, mano. O que é, viado, 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 viado. Desce, desce, desce. Ixi. Deu ruim na moto, viado. Nossa, na porta do cemitério, mano. Ô, viado, vê o pne... Eu não sei se é alguma coisa no pneu. Dá uma olhada, abaixo aqui e vê, rapidão. Deixa eu ver, deixa eu tentar ligar pra ver. Não, vamos tentar pra ver, sei lá. Nossa. Vê, sei lá. Pegou, viado. Falou, Chiquinho. Rapaziada, mandou o Ney. Mandou o Ney, rapaziada, ficou na porta do cemitério. Ai, Chiquinho. Ah, Chiquinho. É o pneu. Fui. Fui. Deixando a porta do cemitério. Eu vou vazar, mano. Mas também não vou deixar o moleque quebrou. Só pra pensar que eu abandonei ele. Ai. Nossa. Quebramola, mano. Não vi. Só pra pensar que eu abandonei ele. Deixei na porta do cemitério. Tá vindo um caminhão lá, mano. E o moleque tá sozinho lá, rapaziada. Agora, o meio que ele não deve tá passando, mano. Ideia. O Lele filmou a reação dele. Vocês, rapaziada. Não pode deixar ele me ver aqui. O Lele filmou a reação. Vocês, mano. Vocês vão ver tudo aí, mano. No vídeo. Você é louco. Tá vindo um carro. O cemitério logo aqui, ó. Aqui tá pra ele ver, ó. Aqui, pra Deus. Ó lá, ele tá lá, mano. Ele tá ligando pra mim, eu acho. Sei lá. Vamos lá buscar ele. Senão é que o Chico nunca mais vai querer sair comigo, né, mano. Nossa. Vamos lá buscar o Chico lá. Nossa, olha a ladeira. Ui, cê é louco. Olha lá o Chico lá. Ai, Chico. Abandonei a ser. Calma, viado. Calma, é brincadeira, viado. Muta aí, viado. Muta aí, é brincadeira, viado. Muta aí. Ah, a minha mãe tinha luz, mano. Eu devia ter largado isso aí mais pro fundo, tá ligado? Ah, mano. Nossa, ideia. Vambora, viado. Vambora. O Chico, sabe o que é o melhor de tudo? É que eu deixei esse ali, mas você nem sabe que os caras que eu tava filmando. Os caras que eu tava filmando você, mano. Você não tava sozinha ali, mano. Chamei... Chamei o Lelê e o Matheus, mano, pra fortalecer nesse vídeo. Mas por que você ficou parado lá? Você podia ter corrido, mano. Apesar que lá tinha luz, né? Eu corro, já. Só tô com baluca, já. Eu fiz que não dava pra comer mais. Nossa, mano. Que foda, rapaziada. Abandonei o Chiquinho lá, mano. Poxa, que desculpa, viado. Meu, viado. Nossa, mano. Rapaziada, seguinte, mano. Eu e o Chiquinho tava aqui na praça esperando os caras saírem o roletar aí depois. Ficou dando umas voltas aqui. Chegou aqui, ó. E aí, Lelê, o que que deu? Ah, essa bota furou o pneu. Furou o pneu da moto dos caras, mano. E aí, Lelê? Agora fodeu tudo, rapaziada. Matheus tá vindo aí? Matheus tá vindo ali. Eu e o Chiquinho encostou aqui, mano. Ficou esperando os caras. E vieram com o pneu furado da moto. Agora fodeu, mano. Deu um e um vídeo, rapaziada. Tava pra nem ver, mas é que não é. Diga a moto aí. Nossa, mano. No chão, rapaziada. Mas ficou massa aquela gravação, né, pai? Valeu, mano. Tamo junto. Pelé e filmou tudo a reação do Chico. Valeu, né? E aí, Chiquinho? Eu não sei se ficou lá. Nossa, mano. A ideia de homem deu medo, hein? Hora com o Pila aí. Não é parceiro, né, mano? Tamo junto aí, rapaziada. Vocês gostaram, né, pai? Se vocês gostaram, nós faz parte 2 também, né? Faz parte 2. Deixa nos comentários aí, demorou? Parte 2, tá? Então tamo junto, mano. Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos ver o que não vai fazer agora, né? Tamo junto, rapaziada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho